Me dá um olá, me manda um oi Como cê está? Onde é que foi? Que eu estou no ar, sem saber Como cê está? Pra ver você Cê não podia ter sumido assim Não sabe onde eu estou, me liga pra mim Quem sabe um dia desse, sua autoestima baixa Nossas agendas fazem que a gente se encaixa Aua, 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 aua Aua, aua, aua Me dá um olá, me manda um oi Como cê está? Onde é que foi? Que eu estou no ar, sem saber Como cê está? Pra ver você Quem sabe um dia desse, sua autoestima baixa Nossas agendas fazem que a gente se encaixa Aua, 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 aua Aua, aua, aua Aua, aua, aua Aua, aua, aua Aua, aua... Obrigado.